Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente cá estamos aqui com o Minecraft épico pra vocês E galera, muito obrigado pelo feedback do último vídeo, pois vocês são muito mais do que sagaz em Verizon, família E o negócio é o seguinte, eu falei pra vocês, se esse vídeo aqui batesse 15 mil gostes, eu postaria Minecraft de novo E cá estou família, então vamos repetir o feito, 15 mil gostei desse vídeo e amanhã tem mais Minecraft épico, demorou? Então 15 mil gostei desse vídeo e amanhã tem Minecraft épico novamente pra vocês Hoje eu tenho algumas coisas pra fazer aqui no Minecraft épico galera, o negócio é o seguinte Eita, além da parede Aí, 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 aí Galera, o nosso villager mago teleportou e foi embora E sumiu E sumiu Mas está sumindo o villager galera, estou achando engraçado demais aqui Ah, acho que o macaco está batendo neles galera Galera, o que eu faço com esse macaco? Posta aqui embaixo nos comentários Ele está matando nossos villagers Eu tenho que fazer alguma coisa com ele Tudo bem que tem um villager lá dentro com ele, batendo nele, né? Eu não sei muito bem o que está acontecendo não Mas, está vontes Está vontes Ó, esse daqui é o villager carpinteiro, ele está de boa É, nunca vou ter tudo isso de esmeralda Mas, tá bom Tá certo Às vezes posso ter, né galera? E aqui, eu coloquei algumas ovelhas aqui dentro, né? Com o nosso esquema de portal Tipo, aqui, ali, aqui, ali, aqui, ali Tipo assim, ó Ele bateu em alguém Ó, tipo assim, ó Ó, ó, tá vendo? Ó, ó Viu? É só a gente ir transportando ovelha desse jeito, família Eu preciso pegar Ele matou o villager Ele matou o villager, galera Tá comprovado O macaco que mata o villager, mano Eu preciso sumir com você daí Eu preciso Você vai sumir daí Entendeu, macacão? Eu vou colocar você lá Lá na... Ah, já sei onde eu vou colocar você Vou colocar você no buraco da Carrie Vou Vou Galera Eu vou lá no... Na Twilight Florest É assim que fala? É assim Cadê minha... Cadê minha espada? Cadê minha espada? Não Deixei ela cair em algum lugar, família Ferrou Eu vou ter que fazer a espada de rubi Oh, Spock desatento É assim mesmo Aqui eu vou colocar você aqui Ó É bom que a gente já tá até, né? Aqui, aqui, aqui Ó, 20 de dano tá... Tá, 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 tá bom Guarda aqui Perdi nossa espada Mas essa daqui tá boa É... Deixa eu ver Galera Eu vou lá pra Twilight Florest Procurar algumas coisinhas E assim que eu achar algo Muito, muito, muito interessante A gente volta Mas Eu vou fazer o seguinte Sabe as casas que a gente tá construindo lá embaixo Nos villagers Sabe? Casa pros villagers morar Então faz o seguinte A próxima casa Ou eu construo Baseada no Authentic Ou na Malena Posta aqui embaixo nos comentários Demorou, família? Então Eu vou Esperar downloadar o terreno aqui E a gente já volta Família Tem esse labirinto aqui Eu sei que ele tem muito item Muito item lá dentro E tem essa aranha safadinha aqui Ai Tá doido, cachorro Vou Vou entrar aqui Ai 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 Sai, 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 sai Vou quebrar isso aqui Vou quebrar isso aqui Boa Tá lagando Tá lagando, família Tá lagando Boa, boa, boa Vou pegar o que você tem aqui Ó, ó, ó Agora a gente pode ter melancia lá Nos village Aqui eu vou quebrar isso daqui Quebrei Quebrei Vai nascer uma Isso Vou pegar aqui mais, ó Tem mais item aqui Avontes Avontes Ah, minha picareta pega os spawns, mano Ah, minha picareta lá pega os spawns Isso aqui é bom Eu vou levar essas O que que me deu dano O que que tá me dando dano Mano Tem algo me dando dano, velho Tá invisível Não Ah Galera Eu começo a tomar dano lá dentro, velho Tá doido Que labirinto é esse, tio? Mano Eu morri pro mato, velho Eu morri pro mato Pra onde que era o labirinto? Caraca, família Caraca Pra onde que era o labirinto? Ei Mano, tá todo mundo batendo Sai, 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 sai Pera, eu vou chegar perto do portal O portal, ele está Perdi o portal Aqui, 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 aqui Não, não tá aqui não Galera, eu tô perdido Não Eu preciso virar um passarinho Eu preciso virar um passarinho Aqui Não Morfa 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 Mano, não quer morfar Galera Tô perdido É sério Galera, eu vou me achar Pra não ficar O vídeo muito longo E o mano Já volta Família Eu voltei Porque eu tava olhando Lá na Twilight Flush Eu achei um negócio Que vai fazer parte Da nossa coleção Calma aí Eu só preciso pegar aqui Uns Dilma Pois eu preciso fazer Uma armadura de Dilma, né Aqui a Vontes Aqui a Dilma Dilma Aê Aqui É o que nós tem pra hoje, galera Nós só temos armadura de Dilma Só Nós vai de Dilma mesmo Aê, a Vontes Tô com a defesa Eu Não Eu sei que eu tenho Maçã Por aqui Que eu escondi Pra ninguém Pegar do mano Pó Cadê? Aqui Aqui Minhas maçãs Pera aí Galera Eu Pera aí Eu sei que eu tenho poção Também Aqui Poção Pra curar, né Pra curar Deixa aqui Hum Deixa eu ver Caso eu precise correr Tá Galera Eu acho que agora tá Vontes Vamos lá Catar essa Hidra Pois Ela vai fazer parte Da nossa coleção De cabeças Então Opa Espero que agora Não caia o servidor Aí Aí Boa família O que que eu fiz? Opa Eu deixei o portal aqui 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 Opa Olha só Galera Ai Ai Que raio que é isso? Ai Mano Que que é isso? Tô morrendo Tio É Família Não vai ser tão fácil Assim não Não vai Eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar comer uma maçã Antes Deixa eu ver Quanto tempo dá Não sei Eu vou tentar comer uma maçã Antes Pera aí Pera aí Pera aí Eu pulo Eu pulo lá Galera Outra Forte Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá É porque eu não acerto ela Tio Ajuda Mano Que que é esse negócio verde Eu acertei ela Acertei ela Eu tô debaixo dela Família Eu tô debaixo dela Cadê? Cadê? Desce a cabeça aqui Ela Como faz pra dar dano Nesse bicho? Malena que matou ela Mano Eu não sei Como faz Ai Cadê? 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 Galera Galera Eu vou correr pra cá O que que é esse negócio verde aqui? Olha aquilo lá Ajuda Família Ajuda Eu acho que a gente ainda não vai aguentar Retirada galera Retirada A gente precisa se equipar mais Olha só Eu não sei o que eu vou fazer Olha lá Eu dei dano nela Caraca Caraca Galera Não tá dando nada nela Eu vou pra casa Aí é retirada Olha lá Vamos morrer Vamos morrer de novo Galera Retirada Retirada Vamos nos equipar mais Vamos pedir conselhos Eu acho que eu vou pedir Malena Pra vir aqui comigo Galera O que que vocês acham da ideia? Cadê? 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 Aqui Opa Não dá não Não dá não Nem ferrando Família Hoje Hoje a nossa batalha Foi um fracasso Foi triste Pera aí Aqui Galera Parece que a gente esqueceu Esse fracasso Eu acho uma pena Aqui pelo menos Pelo menos E esse Eu quero testar Pra ver se esses Spawner aqui Spawner mesmo Ou só Só lenda Só lenda Vou colocar ele mais longe Só pra A gente ver se Spawner mesmo Ou não Coisa eu venho aqui Quebro ele Não dá pra pôr Eu não sei brincar com isso aqui não Ai Sai Sai bichão Sai Galera Depois do couro que a gente tomou da Hydra Mano Apanhei muito Mano Apanhei demais Mano Ai ai Mas galera O negócio é o seguinte No próximo capítulo Eu quero fazer outra casa de villager E eu quero Pegar aquele macaco E colocar lá embaixo Esse macaco aqui Ó Ó Ele tá acabando com meus villager galera Tá acabando com meus villager Só se eu pegar E fechar aqui Mas os villager eles tem que transitar livre Eles tem que transitar livre E eu posso construir outra casa ali É É uma boa ideia Vamos colocar o macaco Por enquanto Lá no buraco da Carrie Né Depois a gente vê outro lugar Pro macaco Coloca ele solto lá em cima Liberdade Tá ligado Pro macaco Mas família Postem aqui embaixo nos comentários Se a próxima casa Que vai ficar aqui Vai ser a casa da Malena Ou a casa do Authentic Tá certo Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo 15 mil gostei Amanhã tem mais vídeo de Minecraft épico Um forte abraço pra vocês Fiquem com Deus Falou